Nessa data, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal deflagrou a Operação Inábil, que teve como objetivo desmantelar um grupo criminoso responsável por ataques cibernéticos a instituições governamentais. A investigação teve início após o grupo, como forma de retaliação, provocar um ataque cibernético contra o banco de dados da PCDF. A investigação prosseguiu e foram identificados dois autores. Hoje, foram cumpridos mandados de buscas na cidade de Jundiaí e Penalva, interior do Maranhão. A PCDF contou com o apoio da Polícia Civil do Maranhão e da Polícia Civil de São Paulo. Obtivemos o êxito em prender o líder desse grupo criminoso. Ele confessou a autoria do crime, foi apreendido em seu computador, onde foram localizados diversos dados que vinculam ele aos ataques cibernéticos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.